E aí galera, tamo aí pra falar mais uma vez do Iporá Esse domingo agora vai ter um jogo importantíssimo, um confronto direto contra o Itumbiara Fora de casa E nessas duas próximas rodadas que vai ser dois confrontos direto Porque depois pega a Napolina jogando em casa E agora que é o momento de fazer o resultado O Itumbiara dispensou 16 jogador e contratou mais dois agora Tem que aproveitar que eles não estão entrosados, o time deles está ruim E agora é a hora Ano passado a gente ganhou lá de 4x1 E vamos ver o que vai ser lá, a gente tem que ganhar lá Porque um empate eu já considero um resultado ruim lá Vocês deixam o palpite aí E aí no próximo vídeo quem acertar eu mostro Se inscreve no canal que isso aí ajuda pra caramba Clique em gostei E fala...